Olá meus amigos, de 1º a 5º de novembro em Feira de Santana teremos um grande encontro dos motociclistas de todo o Brasil, inclusive de outros países. Será um dos maiores encontros de todo o país. Acontecerá no Parque João Martins da Silva em Feira de Santana. Você é nosso convidado. Você, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, de Santa Catarina, de qualquer estado da Federação Brasileira, você é nosso convidado. Venha à Feira de Santana. Você vai participar de um belíssimo encontro dos motociclistas, não de feira, do Brasil e de vários países do mundo. E Feira de Santana vai lhe receber de braços abertos. Você é muito bem-vindo. Estaremos aqui lhe esperando e lhe dar as boas-vindas para você curtir esse belíssimo encontro. Meu abraço. Estou lhe aguardando.